Oi gente, tudo bem com vocês? Hades aqui, que estou com mais um vídeo, desta vez um vídeo de Pokémon GO E desta vez eu vou mostrar aqui pra vocês as maiores mentiras contadas sobre Pokémon GO Que no caso são histórias que são fakes, que acabam sendo popularizadas aí Muita gente acredita, só que não passa de falcatrua e de mentira Então esse vídeo aqui é pra deixar a galera mais informada Eu sei que muita gente aí já deve conhecer, deve saber que é mentira, que é fake Mas tem muita gente que não sabe, inclusive tinha coisas que eu mesmo não sabia Que eu até dei uma informação meio errada no vídeo meu que eu vou falar aqui Então, antes de começar o vídeo, já deixa seu like aí se não é inscrito Se inscreve aqui embaixo no canal Então, parte pro nosso vídeo O primeiro caso, e um caso que tomou bastante proporção aí ao longo da semana Foi o caso do Guiara dos Vermelhos, o Red Gair Inclusive foi um vídeo de uma pessoa que postou aí Que é você pegar o seu Merdikarp e renomear ele pra Red Karp Com um pontinho no final O seu Guiara dos Vira um Guiarados Vermelhos quando você evolui O Magikarp Muita gente acreditou, muita gente tentou fazer isso, fazer essa evolução Porém, totalmente fake, não funciona Foi apenas uma coisa que o cara fez pra conseguir atenção E ganhar inscritos no canal dele Que inclusive, quando você vê o vídeo Ele deixa o logo do canal gigante ali embaixo Que é já pra galera compartilhar e divulgar o canal dele E por que, cara? Qual a explicação por trás desse Guiara dos Vermelhos? E se você for ver, é uma coisa até que bem simples Você que já jogou alguns jogos no Android aí gratuito Tem como você baixar o APK do jogo hackeado O que é APK do jogo hackeado? Alguém pega, consegue ter acesso ao APK e modificar esse APK E foi basicamente isso Apenas pegou o APK, modificou a textura do Guiarados Colocou a textura vermelha Que ele virou um Red Guiarados Simples É igual, por exemplo, se você já jogou LOL No LOL tem como você baixar skins pro seu personagem Que são skins que não tem no jogo Entretanto, essas skins, só você vê Porque ela modificou os arquivos do seu jogo Quem está jogando contra você Não vê Vê você como normal, entendeu? Não vê você com nenhuma skin Baixada Mesma coisa ali Ele modificou o Guiarados apenas do jogo dele Não tem como outra pessoa ver, entendeu? Só ele vai ver Tanto que foi ele que filmou o vídeo Ele não mostrou em nenhum ginásio nem nada, né? E outra coisa é que o Guiarados Vermelho É um Pokémon Shiny Pokémon Shiny não tem nenhum dado Já estupraram já O código-fonte desse jogo Sabem que temos Articuno, Zapdos, Monstros lá Humil, inclusive Todos sabem que tem lá no código do jogo Só que ainda não foi liberado Só que não tem nenhuma informação de Pokémon Shiny Então, falso Totalmente falso Nem cria esperança Nem fala, comenta aqui que você conseguiu O Guiarados Vermelho Porque é mentira E o próximo agora aqui É um caso que até eu comentei no vídeo meu ali Das teorias de Pokémon GO Que era sobre o Articuno Aquele vídeo que tem o Articuno colocado no ginásio Que inclusive o cara que fez a live stream Que mostrou o Articuno Ele falou que ganhou de presente da Niantic Inclusive eu até falei isso no vídeo Eles estão pesquisando um pouquinho mais Isso tudo aí também não é verdade Acontece que existe uma coisa chamada Pokémon M-I-M-T Que é basicamente um proxy pro jogo Pra quem não sabe o que é proxy Ele basicamente vai te redirecionar Pra um servidor que não seja o da Niantic É um outro servidor criado de Pokémon GO Inclusive isso é bem possível de fazer Quem conhece aí jogos privados Servidor privado de Ragnarok e de Mu É basicamente isso Servidor privado Que você baixa os arquivos do jogo E cria seu próprio servidor E você instala um proxyzinho Não sei direito como que é o processo Passo a passo Posso até colocar na descrição depois Se eu achar um vídeo interessante Que você vai ser redirecionado Pro outro servidor E nesse outro servidor Você pode ter qualquer Pokémon Que você quiser Então é basicamente isso que o rapaz fez Ele alterou ali Colocou um Articuno ali no ginásio Na live stream Com o objetivo também De ganhar views Obviamente E muita gente acreditou Inclusive eu achei que era um presente Da Niantic Entretanto não era Era esse o caso Pode ser também Que não seja o MIT Pode ser também Ele ter mudado a textura Assim como eu falei Do Gyarados ali no começo Pode ter mudado a textura Entretanto É mais óbvio que seja o MIT Inclusive depois apareceu Um rapaz Com um Articuno Só que ele era Ele era do time Instinct E tava com o Articuno E até onde ouvi falar A Niantic Falou que esses Pokémon lendários Serão exclusivos De cada time Os hábitos então Seria do Instinct E não o Articuno Então não teria como ele ter um Articuno E a Niantic não ia sair Dando presente de Articuno Assim pra todo mundo Então Mais uma coisa aí Que a galera acredita Que inclusive eu acreditei Que é fake O próximo caso aqui É um caso que muita gente Ainda acredita até hoje E faz esse processo É o fato de pegar Pokébolas Quando você lança Pra capturar um Pokémon Quando você lança a Pokébola Pra capturar um Pokémon Você clica nela E acha que ela volta Pro seu inventário Só que não volta Não Não volta O que acontece Que quando você clica A Pokébola some logo Pra poder você poder jogar A próxima Assim você não perder tanto tempo Ele tipo que cancela Aquela animação da Pokébola rolando Até parar e sumir Muita gente falando Que isso funciona Muitos vídeos mostrando Que isso funciona Só que não funciona Não funciona de jeito nenhum Tem casos que falaram Que no começo do jogo Assim que foi lançado O Pokémon GO Ele funcionava Entretanto Também muita gente falou Que poderia ser A contabilização do servidor ali Ele não contabilizava Direito suas Pokébolas Então quando você clicava Parecia que você tinha ganhado Mais uma Só que só era o servidor Contando errado Suas Pokébolas Entretanto Se funcionou Foi muito tempo atrás Hoje em dia Não funciona mais Não adianta Já tentei 200 vezes Não retorna A Pokébola não retorna É só placebo Coisa da sua imaginação Suas Pokébolas Infelizmente Não irão voltar O que é uma pena Porque seria bem prático E o próximo aqui São coisas sobre incenso Dois coisas sobre incenso A primeira É que eu vi muita gente Falando que se você Voltar ao horário Lá do seu celular Do seu smartphone O tempo do incenso Ou do seu look egg Aumenta De fato Sim Parece que aumenta Ali no reloginho Entretanto Passou meia hora O efeito acabou Vai continuar ali rodando Como se você tivesse com o item Só que o efeito acabou Não vai ter mais efeito nenhum Muita gente achou que funcionava Mas não Não funciona Porque O motivo é simples A comunicação do tempo Do look egg Ou do incenso É direta com o servidor da Nianti Que eles não iam dar esse mole Então a comunicação é direta Então Deu meia hora O servidor sabe Que cortou o efeito Por mais que ali apareça pra você Que você tem mais de uma hora De look egg Ou de incenso Não Só vai aparecer pra você Como se você tivesse Mas o item não está mais ativo Se for depois Do tempo dele Muita gente acha que o incenso Atrai os pokémons Que estão perto Que estão ali no nearby Então muita gente acaba usando o incenso De forma errada Tentando capturar um pokémon Que está ali nas proximidades Um pokémon raro Acaba usando o incenso Só que não serve pra nada Ele não atrai o pokémon O incenso Ele faz gerar pokémons Perto de você E apenas para você Os pokémons que aparecem Pra você e para os outros É somente com o lure Então se você usar O incenso Vai aparecer somente pra você Não vai aparecer pra amiguinho Nenhum que esteja perto de você Tudo bem? E o último aqui É uma forma geral Não é um vídeo específico De promessas aí De hack De você conseguir Master bolas infinitas Conseguir os pokémons raros Como sempre né Spawnar um monte de pokémon Perto de você Você já deve ter visto Milhares de vídeos desse tipo Se não viu Uma hora você vai ver A gente falando que isso funciona Entretanto Isso não é nada mais nada menos Que um servidorzinho pirata De pokémon go Você pode montar O seu próprio servidor pirata Se você quiser E aumentar o drop De todos os itens Depois você pode colocar Pra aparecer não sei quantas Infinitas master bolas Quantos pokémons Milhares de pokémons Spawnando ali perto de você Articulando os hábitos montros Entretanto É um servidor pirata Só vai funcionar ali pra você E pra quem tiver dentro do servidor Ele não é oficial da Niantic Então Claro que não vai funcionar No jogo original Então dá pra você criar Um servidorzinho pirata Pra você se divertir Com seus amigos Se você quiser Mas Não vai ser oficial Você não vai ter esses pokémons No servidor original Da Niantic Bem esse daí é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei Se gostou do vídeo Se não é inscrito Se inscreva O facebook E o twitter Está na descrição Aqui embaixo Curta a page lá E me segue lá no twitter Beleza Valeu galera Falou E até o nosso próximo vídeo De pokémon go E aí Amém.